Em Cabinda aumenta o número de casos de doenças respiratórias que dão entrada nos hospitais da região e nos últimos dias as crianças lideram os diagnósticos. Os profissionais de saúde alertam a população para redobrar os cuidados. A cidade de Cabinda já começou a enfrentar as consequências do cacimbo. Gripe, pulmonia e tosse são algumas das doenças que vão dando entrada nas unidades sanitárias da província. As crianças são as mais vulneráveis. Os pais são chamados a terem mais cuidado com os menores para se evitar complicações de saúde. Para estar a proteger a criança, todos nós sabemos na época que já entramos que é uma época muito complicada. Criança facilmente apanha gripe e devemos estar muito atentos com essa época de frio. mais cedo possível, a partir das 15 horas devemos preparar a criança para não podermos dar banho à noite, usar casaco, calças, meias para proteger a criança do frio. Nós temos sempre que estar preparados para qualquer tipo de tempo, qualquer tipo de situação. Por isso que estou representado desta maneira. A princípio gripe, tosse e muitas outras situações, os princípios de febre, é muito bom se prevenir porque já ajuda a nos manter mais quentes. Há muitas doenças que surgem para cada poeira, porque não há chuva, porque a chuva faz mulher à terra e não há poeira. Mas quando faz muito sol, nesse tempo aqui, e aquele frio faz com que as crianças tenham muitas doenças, sinusite, tosse, gripe, muita coisa. Então, começamos nos encarregados, antes do mais cedo, quando as crianças saem da escola, por exemplo, que estudam de manhã, a partir do período de 12, 13 horas estão em casa, a partir das 15 horas podemos começar a dar-lhes banho, a agasalhá-los até em diante. Cerca de 20 dias passaram desde que entramos na época de Cacimbo. É um período muito sensível porque as doenças respiratórias fazem convívio no seio das populações. Os técnicos de saúde aconselham as pessoas a terem mais cuidado neste período. Dar sempre às crianças a roupa mais pesada possível. Nós estamos a falar dos moletons, os casacos, naquele período em que estiver a fazer muito frio, visto que já começamos a sentir mesmo um frio. Então, é bom sempre, não só no final da tarde, mas também nos períodos de manhã, quando a criança vai à escola, é bom sempre colocarmos um casaco para proteger a criança do frio e, eventualmente, protegermos para as doenças respiratórias agudas. Os médicos destacam as doenças mais comuns nesta época e alertam os cuidados a ter e os alimentos adequados para o consumo. A gripe comum, que também pode ser chamado catarro comum, o mais frequente, e temos aí também as amigdalites agudas, as bronquites e as agudizações das crises de asma para aqueles que já têm esses descendentes de asma bronquial. Então, nesta época, tem tido várias crises por conta mesmo do tempo seco. Frutas cítricas, como laranja, tangerina, ananás, são as frutas que, geralmente, temos que usar nesse tempo. Temos que evitar os alimentos frescos, como água fresca, para crianças geladas. Temos que consumir mais alimentos quentes. Segundo os médicos, os casos que mais dão entrada estão ligados às doenças respiratórias. Legenda Adriana Zanotto